Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dr. Brê. Já estamos aqui mais uma vez no Drunk Monk. Aqui a gente vem aqui, a gente fica o dia inteiro mesmo, cara. Pô, o terceiro vídeo que vocês estão gravando aí. É assim mesmo, né? É assim que eu sou. A gente vem aqui. A gente fica com o fonete aqui. Dorme aqui se precisar. Não tem erro não. Aqui é a Casa do Cervejeiro, aqui em São José dos Campos. Se você não conhece ainda, vier pra São José. Não deixa de passar aqui no The Drunk Monk, que é muito legal. O endereço sempre eu deixo aqui na descrição do vídeo. Hoje vamos degustar aqui com Claudião e Lucas. Uma cerveja carioca, cara. Vocês gostam de cerveja carioca, né, cara? É o melhor mundo atualmente. É? Ah, os caras estão alimentando. O Rio de Janeiro tá ganhando de São Paulo. Cara, eu falo que sim. Eu falo que sim, eu tenho um carinho. Eu gosto muito de São Paulo, eu nasci aqui em São José e tal. Mas Rio de Janeiro tem uma mágica que os caras estão transportando pra cerveja, cara. Tá fogo, né? Ah, os caras estão transportando todo aquele core da maluquice que é o Rio de Janeiro pra dentro da cerveja e estão conseguindo fazer bem. Dogmo Oxpox. 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 Ixi, Maria, cara. Então provavelmente vão gostar dessa daqui. Mas a dog é foda. Não, a dog é foda. Essa daqui, a cervejaria chama Dead Dog. Eu gosto bastante, acho muito foda esse rótulo, cara. Que é uma guitarra com um bend, daqueles bends assim, tipo, bendados. Eu que sou guitarrista, piro com esse rótulo. Adoro esse estilo. India Black Ale. Massacre. Já tomei. Não vou falar muito a respeito dela, porque eu quero ver a opinião aqui do Lucas e do Cláudio, que ainda não tomaram. Mas é uma cerveja que me foi trazida diretamente do Rio de Janeiro pelo Nelber, do canal Beautiful. Se você não conhece, clica aqui no card aqui pra assistir o canal dele. E um agradecimento à galera da Aveserva, que me mandou lá um abraço pra galera então aí da Dead Dog, a galera da Aveserva. Muito obrigado aí pelo envio. Chega de falar. Trilha Beer Porn e a gente volta já. A gente tá falando aqui que no serviço já, cara, o aroma dela tava muito foda aqui. O lúpulo bate na cara, né, no serviço aqui já deu as caras. Uma cerveja de 8% de graduação alcoólica, 87 IBUs, uma India Black Ale, né. Vamos falar assim, seria algo como se fosse a IPA com características aí, um pouquinho torradas, levemente torradas e principalmente a coloração aí, em lugar de Pale, né. Seria Black, India Black Ale, né. Muita gente chama de Black IPA também, eu não gosto muito de Black IPA porque se é Black não é Pale, né, cara. Mas, beleza, India Black Ale, a gente chega num consenso e o nome tradicional desse estilo seria Cascadian Dark Ale. Eu achava mais bonito ainda, cara. Muito mais legal. Muito mais legal, né. Bom, nunca tinha tomado, me surpreendeu, admito que não esperava tudo isso. No aroma, o lúpulo bate na cara e se destacando e, bom, eu também não gosto muito de chamar de Black IPA, mas uma diferença fundamental que eu acho é que ela num torrado do malt não se destaca. Se destaca aqui é o lúpulo e na boca, aí sim você sente o malt, você sente a pegada pesada da cerveja, muito bacana, me surpreendi de fato com a Dead Dog, muito legal. Sentiram a questão do lúpulo? Ele vem arrebentando o nariz, é uma coisa que tem um aromático sensacional, muito presente assim, você abre a lata, já dá aquela explosão basicamente no ambiente inteiro. Eu senti uma nota de alguma coisa de chocolate também, mas é aquele chocolate tipo quase cacau mesmo, negócio muito pesado assim de chocolate, muito legal no aroma, na boca extremamente refrescante, difícil uma Black IPA que eu tenha tomada que eu falo, nossa, eu quero beber realmente muito disso, eu quero poder degustar uma lata, duas latas se der, preenche a boca totalmente, tem um amargor assim, mas não aquela distringência do malt torrado, nada disso, ela vem, dá aquela amargorzinha muito agradável do lúpulo e um pouco do amargor também do malt torrado, persistência de boca legal, tomei ela já faz algum tempo, tá com aquela questão da torrinha bem levezinha assim, só uma persistência assim, muito agradável, como se você tivesse tomado um café e depois de uns 20 minutos aquela coisinha bem agradável assim, bem levezinha, muito boa. Legal a avaliação de vocês, eu já tinha tomado essa breja, fiquei fã da breja quando eu tomei, sou meu fã também das cervejas cariocas, acho que os cariocas estão fazendo um puta trabalho lá no Rio de Janeiro com as cervejas, cada cerveja carioca que eu tomo cara, tem me impressionado cada vez mais. Muito que eu te falo que eles são a bola da vez. É, então, cara, e de fato, eu fui pro Mundial do Lab R, cara, de 2017, né, e cara, eu fiquei bem impressionado, principalmente com a cena mesmo, sabe, não é só a cerveja de qualidade, a cerveja de qualidade acho que é um reflexo da cena, e a cena me impressionou bastante, cara, então, meu, um abraço aí pra todos os cariocas, cara, estão fazendo um puta trabalho. Essa união do, do, não só pela questão do business da parada, a questão de você querer divulgar, semear essa coisa, porque a cerveja, como o Bleed foi meu professor, é um negócio de unificar, não é um negócio pra você pegar e elitizar, como a gente vê várias cervejarias fazendo hoje em dia no cenário nacional. A ver, meu aluno, matou de orgulho agora. No aroma, cara, você tava falando de chocolate, uma coisa cacau, e tem esse frutado cítrico do lúpulo, pra mim lembrou bastante aquele, já comeram aquele, aquela laranjinha, eles pegam um tequinho de laranja e cobrem de chocolate. Cara, é muito bom, cara, chocolate com laranja é uma combinação muito legal, e eu acho que isso se reflete aqui, pra quem gosta, né, por exemplo, eu já tive essa experiência com chocolate amargo, com laranja, né, eu sinto muito disso aqui, e aí pra mim é uma referência, né, uma memória agradável, né, tem esse toque cítrico do lúpulo, bem em primeiro plano aqui, trazendo notas aí de tangerina, laranja, até um leve toque aí maracujá, mas também tem esse toque aí, uma torra, que começa a aparecer, não trazendo aquelas notas de café tão acentuadas, ela traz aí um realmente cacau, eu acho que seria a melhor definição aqui pras notas torradas dessa cerveja no aroma. no paladar, cara, é um amargor porrada, se você não gosta de amargor, essa não é a cerveja pra você. Se você gosta de amargor, é viciado aí no mundo aí das IPAs, cara, essa cerveja é uma cerveja totalmente indicada pra você, isso aqui é cerveja pra quem tá preparado pra amargor, isso aqui não é cerveja pra menino não, cara, acho que o rótulo já mostra isso, né, cara, uma coisa assim, tipo, parruda, né, cara. Quando você sai do Mouspite e vai beber um. Exatamente, cara, isso aqui é pra roda punk, cara, então assim, cerveja bem amarga, mas é aquele negócio, amargor não é ruim, amargor é vida. Você também sente sabor do lúpulo e também sente o sabor aí dos maltes torrados na boca, mas muito bem equilibrados. Eu acho que realmente essa referência que vocês falaram de café, que aparece aquele café depois de 10 minutinhos que você tomou o café, é muito interessante, porque a torra ela não aparece tanto em primeiro plano, ela aparece mais na persistência de boca, e é uma cerveja que vale também falar, que tem um final muito longo, cara, então assim, cerveja muito bem feita, parabéns mais uma vez aí aos cariocas da Dead Dog. Qual a cervejaria carioca que você mais gosta? Entre as cervejarias aí de São Paulo e do Rio, o que você tá preferindo mais atualmente? Ah, o Dead Dog é polêmico, é debate. Vamos fazer o debate aqui, a opinião dos cervejeiros. Minas Gerais também pode comentar. A BH tá com o cenário que tá... Vocês também tão abraçando o mundo, né, cara? A gente é brasileiro, sabe? Vocês têm que participar aqui com a gente, então deixa seu comentário aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, não esquece daquele joinha que ele é muito importante. Se você ainda não se inscreveu no canal pra acompanhar nossos vídeos semanais aqui no Dr. Breja, não esquece de clicar aqui embaixo no botão inscrever-se, beleza? Eu sou o Bleed, Cláudio, Lucas e esse é o Dr. Breja. Até a próxima, galera. Saúde!